Hoje o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade, a oportunidade de buscar a Ele, de estar com Ele todos os dias. O profeta Isaías, ele diz lá em Isaías 55, versículo 6, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o enquanto está perto. Então, hoje nós temos esta oportunidade de nos direcionarmos a Deus, de buscarmos a face do Senhor e mantermos esta comunhão, intimidade, convivência com o Senhor, porque não sabemos o momento, a hora em que iremos partir desta terra. Podemos sair desta terra de duas formas, através do crivo da morte ou pela volta, o arrebatamento que o Senhor vai vir buscar o seu povo, vai vir buscar aqueles que estejam fazendo a sua vontade, mas para isso temos que estar em comunhão, em intimidade com o Senhor. Por isso, a exortação, a confirmação, o conselho que o profeta nos dá, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoca, invocai-o, enquanto está perto. Então, não deixe o tempo passar, busque a Deus ainda hoje, refleta sobre isso. Deus te abençoe em nome de Jesus por esta mensagem e não se esqueça, Jesus está voltando.